Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal muito obrigado Pois ai pessoal Vamos continuar aqui o nosso Nosso campeonato vamos continuar aqui A gente foi me classificado em 1º Estou a ver tudo aqui Aqui ó Fizemos em 1º né Vamos jogar com a Croácia Vamos jogar com a Croácia Vamos ver o que é que vamos esperar Seja um sapo Tem que ser E Puta aqui Exato Agora Por baixo É Não vai Não vai Este é o meu Eu não quero aqui Não E não, pá! Vai lá e vai! E lá, e lá, e lá! Que arremate! Ficasse-me assustada! Ficasse-me assustada! Ficasse-me! Gol! 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 Eu Poupinhas Poupinhas me acolhe para este golo Isto é um golo, é um golaço para isto Piscada! É nada! Olha a Mara! É isso mesmo! 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 Para as suícias! Vai! Jesus! É louco a cacetada meia noite! E isso! Mata aí! Está a rematar! Está a rematar! Sem matar não há Caceteiros! É isso! É isso! É isso! É isso! É isso! Ah! Sacrista! Sacrista! Não se pode Não é que é aquele que se não Vamo a chão de mora! 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 Colo! Ai não! Sacrista! Ah! Su! Penasca! Eita! Onde me marca? Não posso acreditar Não posso acreditar Então meu Não vai ficar com isto ou que? Escaxão um parigme Escaxão um parigme E esse cara está bem Trabalho Não está fácil Não está fácil pessoal Isso não está fácil Acho que estava Fadiga-te que é só um parigme Fadiga-te Isto estava para fora Já foi Cuidado 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 Tira da bola Tira da bola Não é maluco O que é? Já sabia Já sabia Já sabia Ah não Já foste Sempre a uma pocaria Estás a gozar Estás a gozar Fazeste com um gelo No seu bandido Merda Foda Eu fico deixado com estas caras Ninguém merece Ninguém merece Ninguém merece Eu vou te apanhar 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 Outra vez Meu Anda lá Seu sacerdote Epá Fua Isto é muito azar Fua Isto é muito azar Fua Epá Epá Panascas Fónix Ou mesmo Panascas Anda lá Anda lá Fua 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 Sempre maliá a unha negra Boaco Olha a pista Mas claro não é esta Não tenho a cabeça Se bem, mais nada Ganhamos e o resto da conversa Ganhamos, quer dizer? Vou ganhar Isso, isso, isso Diz-te agora um nome Ah, ah sim, ele me agradece O que é que me deu? É tão fácil Acaba lá isso, meu Acaba lá isso, meu Acaba lá isso, pai Tu queres estar fazendo nenha, meu Porra, chuta É bolo isso, bolo isso assim Ah, exatamente 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 Isso Interessa, chutar-te a beleza Interessa a bola assim É que estes gajos Isso, para fora Andam essa bola para fora, jovem Boa A tangente Pessoal, estes aqui nebem para os nervos Não é? Mais um Agora vamos jogar com a Turquia Já sabem, o próximo vídeo vai ser com a Turquia Pois já sabem, bons jogos, bons vídeos E fui! No Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho